Com 10 mil produtores rurais, Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, responsável por um quarto de toda a produção brasileira do animal. São mais de 9 milhões de porcos, que poderiam gerar mais de 3 milhões de metros cúbicos diários de biogás. De olho nessa oportunidade, o deputado Natalino Lázari participou da elaboração de um projeto para criar aqui em Santa Catarina um programa estadual de biogás, permitindo a geração de energia a partir de dejetos de animais como porcos, frangos e bovinos. Nós temos especialmente no oeste de Santa Catarina e no sul do estado, grande criação de animais. Nós temos suínos, aves, bovinos e gera uma matéria orgânica que ela pode ser aproveitada para a geração desse tipo de energia. Segundo o parlamentar, agora o governador deverá encaminhar o projeto ao parlamento com o planejamento econômico, tecnológico e também com a elaboração de um marco regulatório de energias renováveis voltadas ao biogás. Natalino acredita que o projeto catarinense será modelo para todo o Brasil. Vamos aliar uma oportunidade na economia e com isso cuidando do nosso meio ambiente.